Faltava uma semana para o Natal. Estava um lindo dia de inverno. O Ruka adorava brincar na neve e, sobretudo, de fazer bonecos de neve. Olha para o meu boneco de neve, pai! Bom trabalho, Ruka. Por que não pedes uma cenoura à mãe para lhe fazer o nariz? Mãe, dás-me uma cenoura, por favor. Já estás com fome? Acabámos de almoçar. Não é para mim, é para o meu boneco de neve. Oh, ele está com fome? Não! É para o nariz dele. Ah, claro. Vou já buscar uma. Mãe, mãe, mãe. Oh, querida, a mãe tem muito o que fazer. Não posso andar contigo agora ao colo. Podes vir fazer bonecos de neve comigo, Rosita. Não! A Rosita não está muito bem disposta porque não fez a cesta. Não é, querida? Não faz mal, Ruka. Por que não vais pôr o nariz no teu boneco de neve e depois voltas para dentro? Mas eu queria fazer mais bonecos de neve. Uma família inteira de bonecos de neve. Podes fazê-los amanhã. Os avós vêm aí para ensaiarmos antes de irmos cantar os cânticos de Natal hoje. O que são cânticos de Natal? É quando vamos visitar os amigos e lhes cantamos canções de Natal. É divertido. O Ruka não achava os cânticos de Natal lá muito divertidos. Preferia ficar em casa a brincar na neve. Olá, Ruka. Olá, vó. Olá, vó. Alguém perdeu o nariz. Foste tu? Não. Então deve pertencer este belo rapaz. Acho que ficou perfeito. Como está a minha Rosita hoje? Então, o que vamos cantar hoje? Os três reis magos, a noite feliz... É Natal, é Natal. O Ruka queria cantar com os adultos, mas não conhecia nenhuma das canções. Vamos começar com uma que todos conheçam. Que tal é Natal, é Natal? Eu conheço essa. Cantámo-la no infantário. Por falar nisso, trouxe comigo uma coisa. Aqui está. Queres ser tu a tocar os sininhos, Ruka? E... É Natal, é Natal, sinos a tocar. Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal. É Natal, é Natal, sinos a tocar. Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal. O Ruka chegou à conclusão que talvez fosse engraçado cantar Cânticos de Natal. E ele gostava especialmente de tocar os sininhos. Depois do jantar, estavam prontos para ir cantar. Rosita, tens de usar o chapéu se não ficas com a cabeça fria. Também precisas das luvas, querida. Vamos cantar Cânticos de Natal, Rosita. Vai ser divertido. Sininhos! Não, o Ruka é que fica com os sininhos. Toma, Rosita. Podes ficar com eles. Obrigada, Ruka. Foi muito bonito o que fizeste. Muito natalício. A primeira paragem foi em casa da Sara, mesmo ao lado. É Natal! O Ruka chegou à conclusão que gostava de cantar Cânticos de Natal. Gostava de surpreender as pessoas. E cantar era muito divertido. O Ruka também gostava de ficar acordado até tarde. E gostava especialmente de ver todas as bonitas decorações de Natal nas casas. Foram cantar a muitas casas. A todos um bom Natal! 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 E um feliz ano novo! Sinos a tocar, vamos celebrar. Vimos desejar um feliz ano novo! A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, a todos um bom Natal e um feliz ano-no-no E por vezes recebiam um mimo especial A sua última paragem foi no Lar de Idosos O Ruca já lá tinha ido muitas vezes com a sua avó Ele queria que a Senhora Silva, uma amiga sua, estivesse presente Eu volto já, não comece isso em mim Ruca, estou surpresa Estamos a cantar Cânticos de Natal na sala de convívio É Natal, é Natal, sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal É Natal, é Natal, sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar que já é Natal Anda, cavalinho Feliz Natal a todos Natal! A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, a todos um bom Natal E um feliz ano-no-no A festa de Natal do Infantário O Ruca estava muito contente Ia rever uma festa no Infantário naquele dia Porque era o último dia antes das férias de Natal O presente da menina Martins vai no saco, mãe? Sim, Ruca Já me perguntaste isso três vezes esta manhã Podes ver outra vez? Só para ter a certeza Sim, está aqui Tenho a certeza que a menina Martins vai adorar Puseste aí a minha meia Temos de levar coisas de Natal para o jogo das apresentações Não são só coisas de Natal Os teus amigos celebram muitas festas diferentes nesta altura do ano Oh, sim Espero que todos gostem da minha meia Tenho a certeza que gostam Vamos Olha, mãe, renas E olha ali O Luís tem uma coisa daquelas em casa de ele Pois é Os judeus enfeitam a casa assim para celebrar o ano cá Lembras-te como se chama? O Luís disse-me, mas esqueci-me Vou perguntar-lhe quando chegar à escola Boa ideia Muito obrigada, Ruka De nada Feliz Natal Cheira tão bem O Xavier trouxe burritos para todos É o seu prato favorito da época Hoje vai ser um dia delicioso Eu trouxe uma sobremesa para todos Mas é surpresa Oh, uau! Olá, Luís Olá, Ruka Como é que isso se chama? Esqueci-me É o menorá Isso é milho? Sim É Mohindi para o Kwanza Mohindi O Kwanza é a festa que a Clementina e a família celebram Bonita árvore de Natal Obrigada, Clementina E os teus moíris também Meninos Muito bem Vamos começar o jogo das apresentações Sim! Isto é um Dreadle É para um jogo que fazemos durante o ano cá Dreadle, Dreadle, Dreadle Pilo para jogar Quando estiver seco com o Dreadle Vou brincar Quem quer experimentar? O Luís ensinou-me como jogar em casa dele O Ruka estava muito orgulhoso por saber como rodar um Dreadle Veja-o! Também sou um Dreadle As crianças puderam falar sobre o que faziam durante as férias de inverno A Clementina trouxe um tapete tradicional A sua família pinha coisas em cima dele Para se lembrarem dos seus parentes durante o Kwanzaa Eu ponho sempre a foto do meu avô Porque ele está a segurar-me quando eu era bebê A Elisa trouxe a sua decoração de Natal favorita Um lindo anjo A família do Jaime e do Jorge decorava a sua árvore com pipocas Só que às vezes não haviam pipocas suficientes Porque os gêmeos estavam sempre a comê-las Finalmente, chegou a vez do Ruka Na noite de Natal, eu penduro a minha meia E quando estou a dormir, o Pai Natal vem e enche-a de doces E eu trouxe doces para todos Gomas! Ao almoço, as crianças partilharam as diferentes comidas que trouxeram Ali o An trouxe pauzinhos e todos tentaram usá-los Obrigada a todos pela comida Vejam! Consegui! Usei os meus pauzinhos Queres provar o bolo inglês da minha avó? Queres um dos meus quadrados de banana? Foi o meu pai que os fez Claro! Hum! Que bom! Hum! Continua a ser bom! Todos tentaram usar os pauzinhos Era mais difícil do que parecia Depois do almoço, foram todos brincar lá para fora E aí! Boa! 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 Fizão! Crack, 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 crack. Divertiste-te hoje, Ruca? Sim, tivemos a melhor festa de sempre Adoro as festas de inverno Todas Faz cada dia um dia especial Faz cada dia um dia especial Não há nenhum dia que seja banal Não precisa ser festa nem dia friado Pois a alegria não tem dia marcado Não há dias para dar nem para partilhar Cada dia é um dia que tu deves cuidar Faz cada dia um dia especial Dás os teus sonhos para a vida real Seja no inverno ou na primavera Há sempre um bom dia que está à tua espera Faz de cada dia um dia especial Pois no dia a dia és também muito especial A noite de Natal do Ruca A véspera de Natal era uma das alturas favoritas do Ruca E o seu cheiro favorito neste dia especial Era o de biscoitos de Natal acabados de fazer Acho que isso são biscoitos a mais para um só rapazinho Não são todos para mim, mãe Vou dar dois à Rosita Então está bem Mas deixa alguns para o pai Ele também gosta de biscoitos de Natal Está bem Olha, Rosita, biscoitos de Natal Biscoitos? Nem arriscas Esse é o meu presente para a Rosita Presente, Rosita? Aham O pai ajudou-me a embrulhá-lo Lace bonito Não, Rosita Ainda não podes abri-lo Sabes quem põe todos estes presentes debaixo da árvore? A família da Rosita Certo E quem mais nos traz presentes no Natal? Ah, o pai Natal! Sim! E ele vem esta noite! Tinha passado um ano desde o último Natal E o Ruca tinha crescido muito desde essa altura Ele perguntava se o seu pai Natal traria presentes maiores A meninos maiores como ele Estas decorações estão sempre a cair da árvore Por que será que isso acontece? Quando é que podemos abrir os presentes, pai? Amanhã de manhã, quando for dia de Natal Não posso abrir um agora? Tens de esperar que o pai Natal chegue e deixe os seus presentes também E quando é que vai ser isso? Quando estiver escuro e tu já estiveres a dormir Quando estiver escuro? Biscoitos de Natal, os meus favoritos Obrigado Pai, pai, já está escuro O pão de Natal vem agora? Tem de ser de noite, querido Mas não te preocupes Daqui a pouco já é noite O Ruca estava impaciente Ele queria que já fosse noite Não, pai Esses biscoitos são para o Pai Natal Hum, e o copo de leite? Claro Como não percebi Vais buscar mais alguma coisa para o Pai Natal? Não é para o Pai Natal, mãe É para as renas Que simpático Bem, Ruca Parece que já anoiteceu Viva, são horas de dormir O Pai Natal vem aí Viva Vou ficar acordado toda a noite Para poder ver o Pai Natal Mas o Pai Natal não te traz presentes Se não estiveres a dormir Dorme bem, Ruca Bons sonhos O Ruca teve uma ideia Se ficasse toda a noite acordado E fingisse estar a dormir Poderia ver o Pai Natal Não tenho nada na meia Isso quer dizer que o Pai Natal ainda não veio Vou ficar acordado a vigiar E tu podes ficar acordado comigo, riscas O Ruca fingiu estar a dormir Mas estava muito atento à chegada do Pai Natal Mas estava a demorar muito tempo O Ruca não percebia porque é que o Pai Natal estava a demorar tanto Então lembrou-se que na véspera de Natal O Pai Natal tinha de entregar presentes a todas as crianças do mundo Se ao menos o Pai Natal tivesse um ajudante Talvez pudesse entregar os presentes mais depressa Oh céus É difícil de saber onde estamos com tanta neve Onde estamos, pequeno ajudante? Estamos por cima da minha rua, Pai Natal A sério? Bem, o Jaime e o Jorge estão a seguir na minha lista Sabes onde moram? Ali, Pai Natal A casa deles é mesmo ali Esplêndido Ainda bem que estás comigo esta noite, Ruca Sem a tua ajuda estaria completamente perdido Aposto que podia ajudar o Pai Natal Estava tão quentinho debaixo dos cobertores Que era difícil para o Ruca manter-se acordado O Ruca decidiu fechar os olhos Apenas por um minuto Feliz Natal, Ruca! Passado pouco tempo, já era manhã Amanhã de Natal Mãe, Pai! O Pai Natal veio! O Pai Natal veio! Pois veio, Ruca E vejam, presentes! Nós dissemos-te que o Pai Natal viria se dormisses E veio, e veio! Posso abri-los agora, por favor? Avó, avó! Natal! Feliz Natal a todos! Feliz Natal, Ruca! Feliz Natal, Ruca! Feliz Natal, Ruca! O dia de São Valentim do Ruca Numa linda manhã A mãe preparou ao Ruca e à Rosita Um pequeno almoço super especial Aqui tem! Bom proveito! Obrigado, mãe! Olha, Rosita, corações! Pois é, Ruca! Hoje é um dia muito especial Obrigada! São lindas! Faz-os anos hoje, mãe? Não, Ruca! Hoje é o dia de São Valentim O Ruca lembrava-se do dia de São Valentim Ele tinha ido a uma festa do dia de São Valentim no ano passado Em casa do Luís É o dia em que as pessoas dizem o quanto gostam umas das outras Mas tu está sempre a dizer isso à mãe? Sim, mas por vezes também é bom demonstrá-lo Com flores ou um cartão Também temos uma coisa para ti e para a Rosita Feliz dia de São Valentim Agora todos têm o cartão do dia de São Valentim Obrigado, mãe! Obrigado Oh! Cola! O Ruca gostou muito dos seus autocolantes Mas queria saber quem era o menino com o arco e a flecha Quem é ele, pai? Esse é o Cupido A missão dele é voar e destruir amor pelas pessoas Usando o seu arco e flecha Cupido? Rosita! Talvez seja melhor por agora guardarmos os autocolantes E acabarmos o pequeno almoço Boa ideia! E Ruca, não te atrases para o infantário Ouvi dizer que prepararam um dia de São Valentim muito especial A sério? Que bom! Alguém sabe dizer-me que dia é hoje? Sim, Ruca? É dia de São Valentim! Pois é! E hoje vamos fazer cartões do dia de São Valentim para todos os colegas da turma Sim! Poderão todos decorar cartões? Para depois darem um a cada colega Quando estiverem todos prontos Pômo-los nestes sacos de papel E todos poderão levar os seus para casa O Ruca estava a divertir-se muito a fazer os cartões de São Valentim Ele gostaria que todos os dias fossem dias de São Valentim O meu é para o meu melhor amigo Olha, o meu também Bonito desenho, Luís De repente, o cartão de São Valentim do Ruca já não lhe parecia assim tão especial Eu gosto muito do teu cartão Obrigado! Ao saber que o Luís gostava do cartão O Ruca sentiu-se logo muito melhor Especialmente porque o cartão era para ele Fantásticos! Quando tiverem acabado, podemos começar a distribuí-los Já acabei! Eu também! Um para a Elisa Agora o saco de papel do Luís E já está! Muito bem! É a tua vez, Ruca! Precisas de ajuda? Não, obrigado, menina Martins Eu consigo sozinho Feliz dia de São Valentim, Clementina! Um coração enorme para ti, Elisa E agora para o Luís, o meu melhor amigo Oh, não! O saco de papel do Luís era o último E o Ruca já não tinha cartões Não encontrava o cartão que tinha feito para o Luís em lado nenhum Passa-se alguma coisa, Ruca? Não encontro o cartão do Luís Acho que eu perdi, menina Martins Oh, céus O que me dizes? A lancharmos agora E enquanto a turma come, tu voltas a procurá-lo Mas e se eu não o encontrar? O Luís é o meu melhor amigo Tenho de lhe dar um cartão Podemos sempre fazer-lhe outro Sim! Ajuda-me, menina Martins Claro que sim Deixa-me ir pôr a turma a lanchar E juntos fazemos outro A menina Martins tinha bolinhos especiais do dia de São Valentim para todos Mas o Ruca estava demasiado ocupado para comer Está mesmo lindo, Ruca Obrigado Mas ainda quero juntar mais uma coisa Claro Eu ajuto a fazer isso É o de Luís Ele vai adorar Vê o teu, Luís Esse é o meu Gostas? Sim É o do Luís Obrigada, Ruca Feliz São Valentim, Luís Feliz São Valentim, Ruca Ruca e a Chegada de Primavera O inverno estava quase a acabar A primavera estava a chegar E a neve estava a derreter O boneco de neve do Ruca também estava a comer Para começar a derreter O Ruca decidiu arranjá-lo Agora está muito melhor, senhor boneco de neve Ruca! São horas de almoço! Já vou E eu volto depois do almoço Depois do almoço O Ruca estava pronto para brincar mais na neve Mas esperava uma grande surpresa Oh, não! O Ruca ficou triste por a neve ter derretido Ele gostava muito de brincar nela Oh, não! Oh, não! Olá, fofinho O que aconteceu? O meu boneco de neve derreteu A neve desapareceu quase toda Que pena, fofinho Mas sabes o que isso significa? Que a primavera chegou Não gosto da primavera Gosto do inverno Mas há muitas coisas giras na primavera O tempo aquece Os dias são mais longos As flores começam a aparecer Flores lindas Hum... Por que não tiras o casaco, querido? Vou guardar todas as nossas roupas de inverno Só precisaremos delas no próximo inverno Mas o Ruca não queria guardar o casaco Ele não queria que o inverno acabasse Não Eu vou brincar mais na neve Obrigada, querida O sol era quente e agradável Sabia bem O que se passa, filho? O meu boneco de neve derreteu Toda a neve está a derreter É o que acontece quando a primavera chega Não quero que a primavera chegue Quero que seja inverno todo o ano Oh, a primavera não é assim tão má Ajudas-me a segurar o saco? Claro As folhas estão escragadas Sim Por isso é que estou a limpar o jardim para ficar bonito E para podermos plantar flores Também podemos plantar um jardim com vegetais? Claro O Ruca lembrou-se de como tinha sido divertido plantar vegetais no ano anterior Estava ansioso por voltar a fazê-lo Estás a pô-los no lixo? Isto não é um caixote do lixo É para fazer fertilizante Pomos aqui dentro folhas velhas, plantas e bocados de comida E passado pouco tempo, transforma-se em fertilizante que podemos pôr no jardim Para ajudar as plantas a crescer O Ruca ficou muito admirado Ele achava que a transformação das folhas em fertilizante era magia Agora que já acabei, por que não vamos dar uma volta? Podíamos ir ao parque Sim Mas primeiro vamos buscar-te um casaco mais leve Já não precisas do casaco de inverno Então o Ruca vestiu o seu casaco de primavera e foi com o pai ao parque Sentia-se bem por já não estar a usar o seu grosso casaco de inverno E as suas luvas e o seu grande cachecol Olha! É um pinta-roxo! Pois é! Não sabia que eras um especialista em pássaros Os pinta-roxos têm um peito vermelho Aprendemos isso no infantário E ele anda à procura de minhocas para comer Minhocas? Hum! Que delícia! Pai! Gansos do Canadá A menina Martins disse que todos os pássaros que partem no inverno regressam na primavera Pois é! E os animais que dormem durante o inverno acordam Como os ursos? Isso mesmo O Ruka estava contente para os pássaros estarem a regressar e os animais a acordar A neve na caixa de areia desapareceu! Ui! O Ruka gostava de brincar na caixa de areia Ele começou a pensar em todas as coisas que podia fazer Agora que a neve tinha desaparecido Ui! 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 A minha bicicleta! Ui! Olá, Ruca! Entra! Uhul! O verão vem logo a seguir a primavera, não é, pai? Sim, o verão a seguir o outono e depois inverno novamente. Eu gosto da primavera! Eu também! Quando chegaram a casa, havia outra surpresa primaverila à espera do Ruca. O Ruca lembrou-se do quanto a Rosita e a mãe gostavam de flores bonitas. Mãe, Rosita, venham depressa! Vejam, flores! Flores! Não são lindas? Chamam-se íris e são as primeiras flores da primavera. Bom trabalho, Ruca! O Ruca estava muito feliz por ter encontrado as primeiras flores da primavera. Ainda bem que a primavera chegou! Agora posso andar de bicicleta, jogar futebol e brincar na caixa de areia E andar de escorregue e nos balões e jogar beisebol e ir andar... É primavera! É primavera! É já! É primavera já! Sol aquecer, flores a crescer, é primavera já! É já! É já! Já há tempo de cantar, brincar com ele. Vou-me esconder, há tanto para fazer. Agora dá para sair, estar ao ar livre, comer e rir. Ir à montanha, ou ir ao voo, também podes vir tu. É já! É já! Já estás a balançar, tão verde que o jardim está, é primavera já! Cada sessão é diferente, com coisas novas para a gente. Mas chegou a primavera, tu não estás contente? Caminhar ou pedalar, pular, saltar ou jogar. Gosto do outono, gosto do verão. Na primavera é que é bom. É já! É já! É primavera já! O sol voltou que calou chá, a primavera já! Já está! Ruki, é dia das mentiras! Uma manhã, ao pequeno almoço, o pai fez uma coisa engraçada. Pai, o que estás a fazer? Vou pregar uma partida à mãe. Shhh! Bom dia a todos! Bom dia! Obrigada! Ai, não acredito! Já são nove horas? Eu tinha a certeza que eram oito! É muito estranho! É dia das mentiras! O pai me deu as horas! São só oito horas, não nove! Foi uma boa partida do dia das mentiras! Enganaram-me mesmo! Mãe, o que é o dia das mentiras? Todos os anos há o dia das mentiras! É um dia especial em que podemos pregar partidas engraçadas às pessoas, mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém! Também posso pregar partidas? Em que é que tu estás a pensar? Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém! Bem, é melhor tratar dos bobos de primavera! O que são bobos de primavera? São grandes sementes de flores que só crescem na primavera! Por isso, dentro de um mês, teremos lindas flores no nosso jardim! Eu vou vingar-me! Podes sempre tentar! O Ruca queria pregar uma partida do dia das mentiras à Rosita, mas não sabia que tipo de partida a faria sorrir! Então o Ruca teve uma grande ideia! Algo que certamente faria a Rosita rir! A Rosita foi ficar tão admirada! Depressa, Riscas! Temos de nos esconder! Dia das mentiras, Rosita! Boneca não! Pois é! Eu vesti a tua boneca! É uma partida! Ruca, brinca às bonecas? Está bem! Eu brinca às bonecas contigo! O Ruca ficou triste para Rosita não se ter rido da sua partida! Ruca! É uma chamada para ti! Já vou! Está lá? Quem é, Ruca? Eu... Eu... Eu não sei! Parece um... Um dinossauro! Dia das mentiras! Foi uma ótima partida, mãe! Agora é a tua vez de me pregares uma partida! Está bem! O Ruca queria inventar uma partida mesmo boa para pregar à mãe! Dia das mentiras! Então o Ruca teve uma ideia ainda melhor para enganar a mãe! Mas que estranho! Eu sei que deixei os chinelos algures por aqui! Que tal umas cenouras? Aqui tem! Já podem ir! Dia das mentiras! Olá, Ruca! O que andas a fazer? Vou pregar uma partida à mãe! Não lhe digas nada, está bem? Não digo! Prometo! Não riscas! Para! Oh, Ruca! Encontraste os meus chinelos! Obrigada! Procurei-os por todo lado! Boa tentativa, Ruca! Ei! As páginas deste jornal estão viradas ao contrário! Dia das mentiras! Apanhaste-me! O Ruca estava decidido a pregar uma boa partida a alguém naquele dia! Então teve uma excelente ideia! O Ruca estava decidido a pregar uma boa partida a alguém naquele dia! O que estás a pensar? Pai, pai! Vem depressa! É incrível! As tuas flores já cresceram! Nem tiveste a esperar! Uau! Deviam ser bulbos mágicos! Dia das mentiras! Ei! Não são flores verdadeiras! São de plástico! Ruca, enganaste-me! Sim! E também enganei o Riscas! Dia das mentiras! Riscas! O Ruca aprende a fazer sumo! O Ruca ia a caminho da casa da avó e do avô e estava ansioso por lá chegar! Olá, Ruca! Olá, avó! Olá! Chegámos! Olha o meu caminho novo! Mas que bonito! Eu volto daqui a pouco para te buscar! Diverte-te! Adeus, mãe! Adeus, mãe! Estou a tratar do jardim! Queres ajudar-me? Acho que estas flores estão cheias de ceve! Eu posso regá-las! Obrigada! O Ruca gostava de ajudar à avó! Fazia-o sentir-se um menino crescido! O Ruca imaginou-se a conduzir um grande caminhão de água! Parece que estás com sede! Aqui tem a sua água, senhora árvore! Um ducho a sair! Obrigado, Ruca! Avó, olha! Olha! Ele veio ao bebedor dos pássaros! Por que é que ele não quis tomar banho? Acho que sei porquê! Não tem água! Posso pôr água aqui dentro? Já não há água! Podes enchê-lo ali na torneira! O Ruca estava com medo de ter estragado a torneira e não sabia o que fazer Avó! Avó, ajuda-me! Oh, seus! Ainda não arranjei isto! Está sempre a sair! Pronto! O Ruca estava decidido a levar o regador sozinho! Oh, não! Aqui, passarinho! Bom trabalho, Ruca! E se fôssemos lá para dentro lanchar e tratar de descecar os pés? Não encontro sua avó! Oh, céus! Parece que acabou! E se fizéssemos o nosso próprio sumo? O Ruca ficou muito curioso. Ele nunca tinha feito sumo antes. Doranjas e limões. Perfeito! Estão frias! Também podemos usar laranjas? Com certeza! Primeiro corto a fruta em metades. Um, dois, limões. Uma, duas, laranjas. E uma, duas, doranjas. Obrigada, meu assistente. É fácil lembrar-me-nos de que cor são as laranjas. Porque as laranjas são laranja. Pois é! Hum, que bom! Adoro sumo de laranja. O sumo de toranja não é tão doce como o de laranja, pois não? Não! Agora estás a fazer limonada. Eu adoro limonada. Não sabe lá muito bem. É mesmo amargo, não é? Só o poderemos beber quando lhe pusermos o ingrediente secreto. Então ficará delicioso. Toma! Por que não experimentas tu fazer o sumo? O Ruca e a avó trabalharam muito. E espremeram o sumo de toda a fruta. Acabei, avó! Muito bem, Ruca. Agora são horas do ingrediente secreto final. E o que é? Vá, fecha os olhos. Adivinhas o que é? O Ruca estava com medo que fosse amargo, como o sumo de limão. Hum! Açúcar! Pois é! Os sumos amargos ficam doces, juntando só um pouquinho de açúcar. Queres deitar? Agora mexe. Olá! Voltei! Surpresa! Fiz sumo com a avó. Queres? Sim, por favor. O Ruca ajudou muito no jardim. Regou todas as minhas flores e encheu o bebedouro. Tens estado muito ocupado. Hum! Isto está ótimo. É feito consumo de laranja, de turanja, de limão e um ingrediente secreto. Açúcar! Fechem os olhos. Tenho outra surpresa. Pronto! Já podem olhar! O Espetáculo de Fantoches do Ruca Uma manhã, no infantário, o Ruca e os amigos estavam a divertir-se a fazer trabalhos manuais. O Ruca estava a fazer um fantoche de dedo, mas não era o único com essa ideia. Olá, Ruca! Olá, Jaime! Gosto do teu fantoche! Fiz as manchas por acidente. O Jorge estava sempre a dar-me encontrões enquanto eu fazia a cara. Tem manchas! Como uma vaca! Pois é! É um fantoche vaca! Tu podes ser a vaca e eu serei o agricultor! Vá lá, senhora vaca! São horas de ir dormir! Horas de ir para o curral! Também posso brincar? Estamos a brincar às quintas. Também podes ser uma vaca? Não, eu vou ser uma galinha! Cá, caracá, caracá, caracá! Quer comer alguma coisa, senhora galinha? Cá, caracá, caracá! Que fantoches fantásticos! Deviam fazer um espetáculo de fantoches para todos amanhã. Sim! E podem usar o teatro de fantoches. Uau! Vamos fazê-lo agora mesmo! Agora são horas de irem para casa. Podem fazê-lo amanhã! Vou buscar uma fantoche à Rosita! Espera, Ruka! A Rosita não se está a sentir muito bem. Olá, Rosita! Rosita! Estás doente, Rosita? Rosita! Rosita doente! A Rosita está doente com gripe. Ah, guipe? Não, não é guipe. Presta atenção. Diz-se gripe. Ela tem de ficar uns dias de cama, mas em breve ficará boa. Pronto, fofinha. A nossa Rosita está com febre. Por vezes, quando estamos doentes, ficamos quentes. A isso chama-se febre. Não podes vir ao quarto da Rosita até ela ficar boa. Senão, também podes apanhar a gripe. Está bem? Está bem, mãe. O Ruka tinha pena da Rosita. Ele não queria aducer também. Por isso, não foi mais ao quarto dela durante o resto do dia. Na manhã seguinte, o Ruka acordou a sentir-se estranho. Sentia-se durido. O Ruka sentia-se quente e estava a tossir. E sabia o que isso significava. Ele estava com gripe. Como a Rosita. O Ruka sabia que a mãe não o deixaria ir ao infantário se soubesse que ele estava doente. E aquele era o dia do espetáculo de fantoches. Ele não queria perder o espetáculo de fantoches. O Ruka tinha de se certificar que a mãe não sabia que ele estava com gripe. Bom dia, Ruka. Como te sentes? Bem, se eu também. Bem. Parece-me que estás com febre. É melhor voltares para a cama, querido. Estás com gripe. Mas eu tenho de ir ao infantário. Vamos fazer um espetáculo de fantoches. Se fores para o infantário com gripe, vais deixar todos os teus amigos doentes. E tu não queres isso, pois não? Não. Agora vai para o teu quarto que eu já te levo um sumo. O Ruka ficou toda a manhã na cama. Ele perguntava-se o que os seus amigos estariam a fazer no infantário naquele dia. Provavelmente estariam a divertir-se muito mais que ele. Ruka doente? Sim. Queres ver o espetáculo de fantoches? Sim! Este é o agricultor Ruka. E ele vive numa quinta com muitos animais. Obrigado! Olá! Obrigado! Obrigado! Bom dia! Riscas! Acho que é melhor ires à janela, Ruka. Está aqui, Ruka! Uau! Os teus amigos querem que fiques bom depressa. Olá! E o Jaime e o Jorge ainda querem fazer o espetáculo de fantoches. O Ruka estava confuso. Como é que podiam fazer o espetáculo de fantoches estando ele doente? O Ruka e os gêmeos acabaram por fazer o espetáculo de fantoches, tal como tinham planeado. Mesmo estando Ruka doente. É um novo dia! 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 Sinto-me bem, cheio de alegria. Mas às vezes não quero brincar, só me apetece descansar. Mas com ajuda e de repente tudo já passou e eu estou contente. É um novo dia! 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 Sinto-me bem, cheio de alegria. E se tiveres de ficar em casa, não precisas de não fazer nada. Usa a tua imaginação e podes divertir-te então. É um novo dia! 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 Sinto-me bem, cheio de alegria. A coleção do Ruca! O Ruca e a família foram fazer um piquenique no parque. O Ruca estava a divertir-se imenso a brincar no riacho, quando viu uma coisa muito especial. Uau! Um tesouro! Mais tesouros! Anda, Ruca! São horas de ir para casa. O Ruca não queria deixar os seus recém-encontrados tesouros para trás. Vamos, Ruca! Os meus bolsos não são grandes o suficiente. O Ruca lembrou-se da maneira perfeita de levar todas aquelas pedras para casa. Este cesto parece muito mais pesado do que quando partimos. Oh! Isso é porque eu puxo todas as minhas pedras aí dentro. Bem, isso explica tudo. Esse é mais brilhante. Acho que é um tesouro de piratas. Bem de brilhante? Acho que são horas do teu bem, querida. Também te vamos pôr limpo e brilhante. Ruca, tu vais a seguir, sim? Está bem. Tens aí uma bela coleção. Coleção? Aham. Uma coleção é quando reunimos muitas coisas interessantes parecidas e as organizamos, como a minha coleção de selos. Não me parece que a mesa da cozinha seja o local certo para a tua coleção. É melhor procurares outro sítio para as pôr. Então o Ruca juntou as suas pedras e foi procurar um sítio perfeito para a sua coleção. Boa noite, querido. O que é isto? Tens pedras debaixo da almofada. O pai disse-me para procurar um bom sítio para a minha coleção de pedras. Não me parece que a cama seja um bom sítio para pedras. Conhece-se outro sítio para as pôrs. Perfeito. Já está. Ótimo. Agora podes ajudar-me a mudar os lençóis da tua cama. As brancas vão para aqui, as pretas para ali. Olá a todos. No dia seguinte tiveram uma visita surpresa. Olá, vô. Olha, tenho uma coleção de pedras. Olha-me só para isto. Impressionante. Eu também tenho muitas pedras no meu jardim. Só que são muito grandes. A sério? A sério. Eu estou a fazer um carreiro com elas. Mas tenho de ir buscar mais. Dava-me jeito a um especialista em pedras como tu. Queres vir comigo? Sim! O avô levou o Ruca a uma pedreira. Um sítio onde os adultos vão buscar pedras grandes. Uau! Pedras vermelhas! Pedras brancas! Pedras invisíveis! Uau! Esta pedra é maior do que eu! Pois é. E olha para ali. Estas devem ser as maiores pedras do mundo! Queres ver como é que eles transformam pedras grandes em pedras pequenas? Sim! O Ruca estava muito contente a ver o homem a partir as pedras. Ele imaginou como seria se fosse ele a fazer aquilo. O Ruca está agora! O Ruca está tudo para cá. E se torna tudo. Aqui está tudo. É isso! E então, deixe nos parmas! Obrigado! 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 Queres levar uma para a tua coleção? Sim, por favor! Esta pegda é a minha preferida entre todas! Porquê? Por ser nova, Ruka? Não, porque está a sorrir! Olha! Olha essa, pois está! Tens talento para descobrir pedras especiais, Ruka! O Ruka tinha-se divertido tanto com o avô naquele dia, que queria agradecer-lhe! Fica com ela, avô! É um presente! Obrigado! Vou juntá-la ao meu jardim de pedras! Avô! As pedras não crescem em jardins! Ai, não! Vem comigo que eu mostro-te! Isto é um jardim de pedras! As pedras não crescem aqui, mas está bonito, não achas? Perfeito! Então o Ruka teve uma ótima ideia sobre o que fazer com a sua coleção de pedras! Vejam! Nós fizemos um carreiro em pedra! Que bonito! Mas que pedras tão bonitas! Mas isto não é tudo! Venham! Vem! Fizemos um jardim de pedras! Uau! Está ótimo! Um dos mais bonitos que já vi! Obrigado, Rosita! Agora o meu jardim de pedras vai ser o mais bonito de todos! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto